O Monteiro Lamaço O Monteiro Lamaço Nunca Mas nem tanto Vamos fazer mais uma? Música Eca e pirata Estamos chegando ao final de mais um São João Um São João que misturou chitas, retalhos e fitas com a verdadeira essência de um São João de verdade Sem dúvida alguma, os dois últimos anos foram as referências para o espetáculo que pretendíamos mostrar em 2019 E que foi plantado no finalzinho do ano passado Alguém de vocês lembra de nossa primeira mensagem nas redes sociais sobre a Caipira 2019? Nosso primeiro fly Os vídeos, os áudios, os trocadilhos, as brincadeiras Talvez não, né? Mas é só dar uma olhada no quanto brincamos durante a pesquisa, produção e execução deste projeto intitulado Puro Peixe Nós é Jeca, mas nem tanto Lembram do primeiro ensaio? Dos primeiros movimentos? Todos ali muitos fofinhos, gordinhos Não é mesmo, olhão, menino? Alguns meninos ainda enferrujados e respirando o carnaval Mas ali, criando ao lado do Márcio Caipira As primeiras coreografias Eu recordo que em 2018, ao final de tudo eu disse a mim mesmo Não vou me envolver na caipira do jeito que eu me envolvi esse ano Já está sendo difícil ficar assim Apoiando, imagina me metendo de corpo e alvo Não, não, não farei isso Olha eu aqui No meio de vocês, com minha lambe-lambi Como companheira Talvez a verdadeira paixão do São João Que encontrei em 2017 Bem no meio de 2017 Bem no meio de vocês Ah, se eu pudesse esquecer aquela noite de São João Mas, quá Não vê? Estou eu aqui Mais uma vez A falar de ti, Julina Do meu coração Estamos chegando-nos finalmente Faltando apenas o mais importante festival do ano O festival folclórico do Amazonas Estamos aqui Há algumas horas de nossa última apresentação do ano Ou melhor A apresentação É a caipirada A jacarada vai invadir o festival amazonense E iremos coroar este lindo trabalho realizado em 2019 Vocês lembram de todos os esforços para chegarmos até aqui? Lembram de cada choro Cada riso Cada alegria Cada tristeza Cada ensaio Cada apresentação Cada título que veio Lembra de cada dia Cada hora Cada minuto que falta para a nossa apresentação de hoje? É, caipirada Chegou o grande dia Vamos com força Com garra Na dança Na festa No sarro e no suor Vamos firmes E fortes Para acreditar Uma grande apresentação É, caipirada Nós é jeca Mas nem tanto Sinta essa emoção E envolve esse momento O meu coração batendo a mim Acho que na caipira É de arrepiar A festa vai começar A festa vai começar Diretamente Diretamente Para o inferno E a caipira Eu vou dizer Que Monserro Lovato Estava Padre Exatamente Exatamente Nós vamos mostrar Que Monserro Lovato Um dos maiores escritores do Brasil Quando escreveu a sua obra europeia Ele estava completamente focado Ele escreveu a sua obra E o europeu O apelido que ele deu para os jecas Por conta que jecas Era um tipo de praga Para a sociedade Mas os jecas Só queriam manter a seda A chama da sua tradição E em plena noite de São João Os jecas Sempre faziam os processos E aí Queimavam Bate na sua filha Todas É isso É isso Sem sofrer E aí 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 Porque hoje Hoje é noite de São João E como eu falo Tudo pode acontecer Vou cantar de novo Apresento a vocês Deus Puro peixe Puro peixe Esse fundo De Montenro Lovato A Pini Don't Jeca E aqui O mesmo fogo Que destrói a árvore Que destruiu a lavoura de Monteirão Aqui Une O meu filho Jaca Tatu Com o filho Com a filha Com a filha Sê Com a filha De Monteiro Os barcos Teu feião Teu filha É o meu filho Eu estou feliz Olha que coisa bonita, o urupeu não é uma praga, o urupeu é uma coisa bela, maravilhosa. Olha que coisa bonita, uma piranha. É o amor, é o amor de rabinha. Oh, meu filho, que é essa tua. E o urupeu é um e os dois. Olha que coisa bonita. É possível que agora eu não amolecesse o coração. Agora, a Cristão Cadira, doceia, se mora. Olha que coisa bonita, é o arraial. O arraial se informa, entrena o Brasília Mocheira. A nossa quadrilha é só a animação, é feita com o Brasília Mocheira. O Brasília da tradição. Olha o Brasília. Esmai a alegria do teu coração. O Sanjão de Dâmica e filha. Olha o Zig Zag, o comor do Zig Zag. Olha que o Tio Fulho, a gente fala em Sanjão de Dâmica. Sanjão de Dâmica e filha. Onde surgiu a quadrilha. Aqui se transformou em Zig Zag. Esmai a alegria do teu coração. São as tradições do nosso São João. Que coisa bonita. Porque todos nós amamos o São João. Vai lá e pinta. E vocês, a rainha que busca. O nome dela é Batalha Almeida. Segura, 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 segura. Bate tudo, caralho. A rainha manda. Vê, tudo isso. É isso, filomena. A rainha manda. E os fúdicos, a feguem. A rainha do Brasil, segura ali. É isso, macharada. É isso, macharada. Segura, 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 segura. Brasil, moça. Brasil, moça. Simbora, caralho. Nós é checa, não precisa só. É tradição do São João. Nós é checa, não precisa só. Nós é checa, mas tem danço. Nós é checa aqui, nós é checa lá. Então tem que respeitar. O São João, vamos brincar. Que bonito de se ver. Teve rainha. A semana pra você, na despedida da campina. Vem pra nós, na toda a tinta. Você quer virar de verdade. E é o que vem lá, está de volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O dia chegará, me emociona, dá pra cantar. Boa, gente, a hora de emocionar. Só o raiar. Uma vez que eu virá. 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 Não deixamos as raízes. Vigarem esquecidas de ser São João. Uma vez que eu virá. Pra sempre que eu virá. Não deixamos as raízes. Vigarem esquecidas. Mas, só mais, só mais, só mais, só mais, só mais, só mais. Não deixamos as raízes. Vem esquecidas. Que eu virá. Profeição correta, me inspira. A CIDADE NO BRASIL